Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese, hoje eu tô aqui pra falar um pouco com vocês sobre flexão de braço. Flexão de braço é um dos exercícios mais convencionais que a gente tem e ele abre muitas possibilidades. É até um pouco difícil você falar de certo ou errado em flexão, porque muitas vezes o seu professor ou alguém que tá te passando o movimento, ele te passa mais aberto, mais fechado, mas existe um padrão. Existe uma média que todo mundo busca e tenta fazer ele da melhor maneira possível. Como que seria a flexão de braço de um jeito mais legal? Seria o seguinte gente, imagina quando vocês se posicionarem na flexão, vocês vão sempre pensar que a mão ela não vai ficar na linha dos olhos, ela vai ficar um pouquinho pra baixo da linha da cabeça, como se você formasse um triângulo isósceles, com as duas mãos aqui apoiadas e o rosto um pouco à frente. Gente, esse cotovelo na hora do movimento, ele não vai totalmente pra fora, ele vai um pouquinho mais pra dentro pra gente proteger nosso ombro. Então, quando a gente for fazer a flexão, vamos imaginar que o nosso braço não vai ficar pra cá, ele vai ficar pra cá, mais protegido. Com certeza você vai proteger melhor seu ombro, vai trabalhar o peitoral de uma forma bem ampla, vai conseguir dar resultado. A gente escuta muito falar que faz desse jeito que vai pegar mais o inferior, faz do outro jeito que vai pegar mais superior. Hoje em dia tem vários estudos que demonstraram que você coloca um eletrodos aqui, que é um teste que a gente chama de eletromiografia. E quando você faz a flexão de braço, você gera a contração do músculo como um todo. Então, pra você desenvolver seu peitoral, não queira fazer mais aberto pra pegar mais um ponto, ou mais fechado pra pegar o outro. Tenta fazer um padrão legal, respeita se for aberto, ou se for fechado, porque teu instrutor, ou eu, quando for te propor alguma sequência de treino, tô te propondo porque isso tem um sentido. Eu quero que trabalhe mais tríceps, eu quero que trabalhe mais ombro, mas flexão de braço tem um padrão. E esse padrão é esse aqui, ó. Cotovelo um pouquinho pra baixo da linha do ombro, e aí a gente vai descendo. Quando você faz a flexão de braço, você tem que pensar numa coisa muito importante, que é um erro muito comum. Muitas das pessoas movimentam muito o ombro, que é uma articulação extremamente estável no nosso corpo durante a flexão. Então, vamos imaginar que eu tô nessa posição aqui, ó, da flexão. Eu não posso, durante o movimento, fazer isso e isso. Olha como fica feio, isso, flexão, isso, arredonda, eu estabilizo, encaixo meu ombro e desço. Olha a minha escápula, ela se movimenta por consequência do movimento, de uma forma natural. Eu não movimento a escápula e desço e subo. Isso faria com que você trabalhasse numa instabilidade de ombro, que com certeza vai gerar problema lá na frente. Então, pra fazer um bom push-up, uma boa flexão de braço, um bom apoio, dependendo da região do país, cada um chama de um jeito, você vai apoiar os braços, estabilizar o ombro, descer o peito no chão, subiu. Tentando manter o corpo todo duro, teu core bem ativo, o abdômen travado, pra você manter essa prancha e aí fazer o movimento da melhor maneira possível. Essas foram algumas dicas da flexão de braço, espero que tenha ajudado. Fica conectado no meu Face, no meu YouTube, fica conectado no meu Insta, que vai surgir muita novidade por aí. Tamo junto, galera. Um beijo, um abraço.